Vamos ver, né irmãos, aqui para as promessas de Deus chegar nas nossas vidas, a gente passa por bocados difíceis, amém, irmãos, acharam? Amém. Nós vamos ver a partir do terceiro, que diz assim, e entre o Josué, filho de um, dois homens, deles se tinham a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra, e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui os homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raab, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher trocou a ambos aqueles homens e nos escondeu e disse, é verdade, ele é um homens a mim, porém, eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E a dois deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, a luz tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em lobo sobre o telhado. Só até aqui. Eu ia meditar em uma outra passagem, mas eu fiquei meditando como para a gente conseguir alguma coisa na presença de Deus, de Deus, nada veio facilitar, nada. Quando Josué enviou aqueles dois homens, aqueles dois espias, a espia à terra, como Deus, ele, eu vendo aqui as irmãs testemunhar aqui da decoração da festa, do bolo, não é coincidência, não. Quem serve a Deus, não existe coincidência, ele diz que existe coincidência. E eu fiquei meditando nessa história de Raab. Deus poderia, irmãos, ter feito aqueles dois espias entrar em qualquer outra casa, em Jericó. mas Deus enviou aqueles dois espias, e fizeram aqueles dois espias entrar na casa de uma mulher prostituta. Por que que eles entraram na casa daquela mulher prostituta? Porque ali ela era prostituta, qualquer outro entrava naquela casa. E aqueles dois homens entraram na casa de Raab. Mas eles não entravam ali para fazer um programa com Raab. Eles entraram ali para se esconder. Eles entraram ali, Deus fez aqueles dois homens entrar naquela casa, na casa de Raab, porque a casa de Raab, a palavra que o Senhor disse que a casa de Raab ficava em cima do muro. Em cima do muro. E quando, quando o rei de Jericó, Josué instruiu aqueles dois homens, e disse assim, olha, vocês vão, espia a terra, andar e observar toda aquela terra. E entrar em Jericó também. E quando eles entraram na casa de Raab, o rei de Jericó ficou sabendo. E ali o rei de Jericó mandou mensageiros até a Raab. Falando assim para a Raab, olha, fiquei sabendo que entrou aqui na tua casa dois homens. Dois homens de Israel. E aqueles homens, eles vieram espiar toda a terra. Eles estavam bem formados. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que que Raab, ela teve assim uma sabedoria. E ela disse, é, na verdade veio bem, dois homens que entraram, dois homens que ontem mesmo. Mas eu não sabia não onde era. Claro que ela sabia que era. Ela sabia que eram dois homens israelitas. Mas ela disse, ela pensou, ela disse, mais na frente nós vamos ver aqui no mesmo capítulo. Ela conversando depois com os espias, e ela disse, olha, eu tenho ouvido falar do Deus que vocês são, do Deus que tem feito maravilhas. Então Raab já estava ouvindo das maravilhas que Deus estava fazendo. do que Deus fez no abenegro, do que Deus fez com os egípcios. Raab sabia. Então ela conhecia o Deus daqueles espias. Ela tinha ouvido falar já daquele Deus. Mas quando o rei de Jericó mandou perguntar para ela, é verdade que entrou dois homens aqui ontem na tua casa, e aqueles homens, eles eram israelitas, e eles vieram com a missão de espiar toda a terra. Ela disse, é verdade. Mas eu não sei porque ela tem que dizer a mulher. Olha a sabedoria daquela mulher. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, quando os espias entrou na sua casa, ela pegou, subiu ele, fizeram, fez ele subir no telhado, no telhado da casa dela, e escondeu eles entre a cana de linho. Quando ela, quando ela percebeu que o rei de Jericó tinha enviado mensageiros ali, aqueles mensageiros do rei de Jericó eram para matar os espias. Mas aquela mulher teve uma sabedoria ali de Deus ali naquele momento para esconder os espias. E quando os mensageiros entravam na casa dela e falaram assim, é verdade, e ela disse, é verdade, mas eu não sei da onde aqueles homens vêm, da onde aqueles homens eram, eles já entraram, já saíram, já foram embora, eles seguiram aí pelo caminho, se vocês for atrás deles, vocês vão encontrar mentira, ela estava, ela tinha escondido, olha a sabedoria que aquela mulher teve de esconder aqueles homens. E aí depois que aqueles mensageiros entraram na carga de Raab, com a ordem do rei de Jericó, os espias estavam lá explodindo. E eu fico meditando, irmãos, que para a gente receber as forças de Deus é um sacrifício. Ninguém recebe as forças de Deus sem ter sacrifício, não. Aleluia! E aí depois que os mensageiros do rei, Jericó, saíram da casa de Raab, e Raab fez descer aqueles dois espias, e ali ela começou a falar, a não dizer o quanto Deus, o quanto ela tinha ouvido falar das maravilhas de Deus. E aí os espias falaram assim, olha, nós vamos propor um trato contigo. nós vamos vir aqui depois nessa terra, vamos invadir Jericó, porque o Senhor vai nos dar Jericó. Mas tu, aleluia, por tu Deus há de benevolência conosco, nós proparemos tu e a tua casa. toda a terra, todo o povo de Jericó será destruído. Mas se tu não denunciar este negócio ao rei, Jericó, nós temos um trato contigo. Quando nós viermos aqui nessa terra para destruir essa terra de Jericó, nós proparemos a tua vida e a tua casa, toda a tua casa. E ela disse, feito o trato. E a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher olhando, olha, vocês agora saírem e passam três dias no monte até que os perseguidores voltem para não encontrar com vocês. E aquela mulher, irmão, ela pegou um cordão, um fio de escarlata, escarlata vermelha, e ela amarrou na janela da sua casa para que quando o povo de Israel, para que quando Josué e todo o povo viessem a entrar em Jericó, vissem ali a marca, vissem ali aquele fio da escarlata ali naquela janela, e ali Josué e todo aquele povo saberiam que ali era a casa de Raab, a casa que aquela mulher tinha usado de benevolência nos dois espias que havia escondido, que havia guardado eles ali naquele lugar. Irmãos, aquela mulher ela correu perigo. Ela correu perigo de vida porque quando o rei de Jericó mandou lá uma mensageira na sua casa e falou assim, entrou aqui dois espiados. A gente sabe muito bem o que acontece muitas vezes. Quando volta para a linguagem atual, o tanto de problema que de vez em quando acontece de espião que às vezes nos Estados Unidos ou em outros países, quando descobre lá um espião lá, o que acontece com os espiãos? Vai preso, vão deportados ou até mesmo outro. então aquela mulher ali quando ela escondeu os espias ela correu o risco de vida porque se o rei de Jericó tivesse ficado sabendo que realmente ela tinha escondido ela tinha morrido não tinha morrido ela e a sua casa porque ela brigou ali com espias que estavam espiando a terra então ali havia uma conspiração e aí eu fico assim meio de tanto me trouxe assim a memória do que aconteceu com Maria Maria estava desposada de José de repente o anjo aparece para Maria e fala assim olha tu és bem aventurada e o teu ventre vai ser gerado o Salvador o Messias e ela diz mas como vai acontecer isso se eu não se eu não sou virgem não tive relacionamento com homem algum e o anjo fala para Maria o que vai ser gerado em ti vai ser o Espírito Santo o Espírito Santo vai se vai descer sobre ti vai te envolver mas irmão depois que Maria aparece grávida onde é de rascada como que uma mulher que está noiva ela aparece grávida e aí o noivo José resolve manter Maria secretamente para não infamar porque naquela época se uma mulher aparecesse grávida fora do casamento ela ia ser o que? a baterejada mas aí o anjo do Senhor aparece a José de noite e fala José não temos em receber Maria o que está gerando o que está no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo então irmão tudo na nossa vida para Deus nos dar vitória muitas vezes ele permite algo vai ter um sacrifício a gente vai passar por um momento difícil como Raab passou será que foi fácil Raab esconder aqueles dois espíritos na sua casa mesmo ela sendo prostituta entrava ali entrava ali outros homens mas naquele dia por ter entrado dois homens israelitas o rei foi lá procurar saber aonde estavam os israelitas que tinham entrado na casa dela colocando Raab em uma situação difícil agora você imagina aquela mulher tem ali a promessa a promessa de quando Josué de quando Deus entrasse ali visitasse entrasse ali naquela cidade de Jericó através do seu povo para destruir Jericó ela tinha a promessa dela não ser destruída nem a sua casa mas quanto tempo Raab esperou com aquele fio ali descarlado na janela eu creio que passavam muitos passavam e olhavam e diziam assim mas acho que o fio é aquele ali que está emendurado naquela janela promessa de Deus na nossas vidas e não requer tempo muitas vezes requer perseverança muitas vezes temos uma promessa de salvação na nossa casa de libertação na nossa vida de libertação na nossa família e vai passando os anos e vai passando o tempo e a gente ora a gente jejua a gente faz o preço tem a promessa de salvação e tem a promessa de libertação e o tempo está passando e muitas vezes a gente fica angustiado porque quanto mais a gente ora mais parece que o filho está rebelde mais parece que o marido o marido está rebelde mais parece que as coisas vão ficando distantes mas aí é onde está o segredo é a perseverança é perseverar quanto tempo Raab perseverou com aquele fio de escarlato na janela mas toda vez que ela olhava para aquele fio de escarlato ela olhava e lembrava da promessa Deus vai visitar essa terra e entrando em Jericó eu e a minha casa vamos ser salvos eu e a minha casa não seremos destruídos aleluia Jesus aleluia aleluia vem vem o desânimo vem vem muitas vezes a incerteza a insegurança será que Raab também não pensou assim ah o tempo está passando irmão não foi ela colocou um dia e no outro dia Jericó foi tomada não não foi assim não passou seu tempo mas ela ela tinha a promessa ela tinha a promessa e eu fico assim observando quanto Deus ele é fiel é como um apóstolo Paulo ele diz que Deus pega as coisas loucas para confundir aquelas que são sábias ele pegou uma mulher prostituta uma mulher que não que não porque era desvalorizada para aquela sociedade Raab mas ela tinha fé ela creia ela estava ouvindo falar do Deus de Israel do Deus que estava estremecendo e ela disse grande tem sido o pavor que esse Deus tem que estar usado aqui no meio deste povo o povo estava assombrado com o que Deus estava fazendo nas nações vizinhas mas ela creia aleluia glória a Deus nós temos que crer tem dia que a gente está confiante tem dia que a gente está meio desanimado tem dia que a gente está eufórico com aquela nossa fé está lá no alto nossa Deus vai fazer mas tem outro dia que a gente olha e diz meu Deus será que vai fazer vai é só você olhar para o fio de escarlate que é hoje o sangue de Jesus o fio de escarlate já contava para Jesus Cristo filho de Deus olha para esse sangue olha para Jesus que é o autor consumador para a nossa fé mantenha a tua fé mantenha os teus olhos feitos em Jesus quando nós quando nós mantemos o nosso olhar em Jesus irmão nada nos faz aleluia glória a Deus pode vir alguém é igual eu estava falando aqui a pastora eu estava falando dos maus que você tem pessoas que realmente eu fico assim imaginando assim meu Deus mas aquele irmão que está olhando para Jesus ele não fica olhando para A não fica olhando para B ele está olhando para Jesus mantenha a tua fé mantenha a tua confiança mantenha um olhar firme em Jesus que a promessa vai se cumprir na tua casa a promessa vai se cumprir no teu lar na tua vida na minha vida e o tempo passou os anos passaram mas o dia da vitória chegou aleluia quando Josué entrou em Jericó juntamente ali com os demais para tomar Jericó aqueles dois espias que entraram ontem que entraram na casa de Raab se lembrou se lembrou daquela mulher Deus fez aqueles homens se lembraram de Raab se lembraram da promessa que havia do acordo que tinha feito a Raab e aí eles relataram a Josué olha aqui sabe aquela casa que está em cima do muro sabe aquele fio de escarrote que está ali aquela mulher aquela casa ali as outras casas outras vidas aquele Jericó vai ser destruído tudo aquele Jericó vai ser destruído mas aquela mulher a casa daquela mulher não a vida daquela mulher vai ser culpada porque ela nos acolheu ela nos escondeu aleluia quando nós viemos aqui parece que é essa terra é a palavra do Senhor nos diz irmãos que Deus popou Raab Deus popou Raab ela a casa do seu pai toda a sua família a destruição chegou para Jericó mas não para Raab mas não para a família de Raab e o mais interessante aleluia dessa história é que a palavra do Senhor nos diz que Raab entrou para a genealogia de Jesus Cristo Raab não recebeu simplesmente a promessa de salvação na sua casa de sua vida mas Raab foi uma mulher que Deus abençoou Raab Raab se casou com um homem da liagem de Israel Raab cheirou teve um filho louvado seja o nome do Senhor é assim que Deus faz irmão Deus pega aquele que não é nada aquela que não é nada aquela que está esquecida aquele que está esquecido aquele que não é nada para a sociedade Deus levanta do pó Deus levanta do munduro basta que nós simplesmente venha acreditar e venha permanecer na promessa que Deus tem que vir para nossas vidas é por isso que eu falo irmãos que não adianta tudo que nós vamos receber de Deus é com perseverança é com sacrifício não é vir para a igreja hoje passar um mês passar dois passar um ano e muitas vezes as coisas não estão fluindo como a gente quer e a gente vai se escurecer eu vou largar a promessa fazer igual a passar pregação nas virgens está esperando a promessa não chega está dando meia noite no olho não chega vou tirar a roupa vou dormir é irmãos se você está esperando alguém alguém te convidou para você sair para ir para um convite para ir na igreja para ir no aniversário para ir na festa de casamento você está ali bonita arrumada e de repente aquela pessoa demora a chegar você se desanima fulano não vai vir mais não eu vou dormir o que a gente faz a gente vai dizer ah você vai dormir fulano não vai vir mais você tira a roupa você tira a roupa e vai dormir eu soube esperar a promessa quando a pessoa chega você está despreparada é assim que acontece com nossos vítimas muitas vezes a promessa de Deus está chegando e aí a gente se sente desanimado e o que a gente faz tira a roupa eu estou dizendo no sentido literal todos esses casos bebemos nós ela não mentira não está mais preparada está esperando o casamento aí está na igreja e você olha para mim e fala meu Deus do céu muitas vezes nem tem vamos por Jesus e vamos por Jesus e aí se você não acreditar na promessa que Deus tem está fazendo tem feito Deus eu passei de esperar no olho está demorando aí vai lá sai da igreja sai da promessa esquece de estar olhando o fio descarlado e vai lembrando que a vitória vai chegar o livramento vai chegar aí sai da posição e vai procurar a coisa onde Deus não está e aí o que vai acontecer depois volta amargurado ferido ferida e aí vai começar tudo de novo vai voltar lá para o rapo da filha não é melhor esperar tem um ditado que diz que quem quem tem prece come cru esperar não é tarefa fácil não irmão será que foi fácil para Raab foi fácil para Raab esperar mas ela esperou e o livramento chegou a vitória chegou a mudança chegou para a vida de Raab Deus não só alcançou Raab com salvação mas Deus alcançou Raab com um casamento com uma vitória fez ela gerar filhos e esses filhos veio a ser entrou para a gente Raab entrou para a gente na elogia de Jesus Cristo aleluia glória a Deus então irmão Deus faz além do que nós pedimos além daquilo que nós sonhamos além daquilo que nós imaginamos Deus não vai fazer simplesmente uma coisinha ali que a gente está pedindo ele vai ampliar ele vai crescer ele vai além daquilo que nós estamos pedindo aleluia Jesus fique firme seja perseverante perseverar tem outro tempo espera choro angústia mas vamos vamos perseverar como Raab vamos acreditar vamos ter fé é tanto que Raab entrou para os heróis da fé também como uma mulher que teve fé ela teve fé de acolher aqueles dois espias mesmo colocando a fuga dela em risco nós estamos vivendo uns dias uns dias hoje tão difícil que ninguém hoje qualquer coisinha as pessoas querem ah não vou mais não vou mais orar não vou mais jejumar não vou mais não vou mais para a igreja não estou indo mas não está acontecendo nada e se desespera irmão desespera vem dele de vez em quando bate aquela a cama na vida da gente a gente tem que manter a calma a gente tem que manter a calma a fé aleluia glória a Deus vamos ser perseverantes as virgens as cinco virgens prudentes elas foram perseverantes elas permaneceram mesmo noivo demorando elas continuaram perseverando continuaram na posição vestidas de noivo esperando um noivo é a igreja nós estamos esperando um noivo Jesus Cristo por mais que às vezes nós estamos achando que ele está demorando ele não está demorando ele está mais perto do que nunca mas vem o desânimo vem a luta vem os dias difíceis para nos fazer tirar roupa e ir dormir e não esperar mais por nós vamos permanecer naquilo que Deus nos chamou naquilo que Deus nos chamou vamos esquecer como a água Deus não não desampare essa mensagem não desampar aqueles que que acreditam nele que perseveram Deus tem sempre uma recompensa irmão para aquele para aquela aleluia parecia algo assim uma coisa assim para para alguém talvez ninguém ninguém de nada daquela história porque se soubesse a água não tinha mas ela estava esperando eu creio que nem a família dela talvez soubesse mas ela estava fria vamos ao lado vamos ao lado vamos ao lado o igual